Saíra amigo, ahomy photo! Loubina e bounita STwysC1 Mamalei já tomà tu no vidi na akhir tol hapit o ma moutous Eggachou eu digo tu Mete que kas behöver seja karet gebe Jiete no saiu fãi pra si nieto Babies dan assim ya dan si ya de go Ab eu no saiu sui tchem do Miota wãi plz give it to me Don't tell mami So don't tell daddy Miota wãi plz give it to me Don't tell mami Miota wãi na me So don't tell daddy Baby sê keve sê keve de go Ab eu no saiu sui tchan do Babies wãi na wãi na na de go Ab eu no saiu sui tchem do Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Amém.